Bem, vocês sabem, né, eu acho pelo menos que eu tava lançando, eu tentei lançar, né, o Sunset Paradise, que era um filme de terror que eu tava tentando fazer, dar uma diferenciada, fazer algo que não seja tão parecido assim com os outros filmes do Jägerverso, né, tipo, Lurbo, Os Bagunceiros, até um filme mais dark, mais sombrio, né, de terror, que os outros são mais filmes de super-herói, mais bobs, entre aspas, e eu quero fazer um filme mais dark, assim, mais assustador, com um gore exagerado, essas coisas, e eu acho que seria bem interessante. Só que daí, eu fui tentar fazer, e não deu, cara, preguiça bateu forte, esse é um filme que daria bem mais trabalho que os outros pra fazer, porque é um filme que envolveria a cena de cor, sangue, os caras iam se despedaçar, iam ter que apagar o fundo da imagem, daí, e aí encher muita memória do meu celular, e é um filme que iria custar bastante, pra, tipo, pra, bastante tempo, assim, ia gastar muita memória do celular, então, eu achei melhor dar uma adiada, porque, era pro filme ter saído em maio, né, Daí, eu adiei pra julho, certo, e daí, eu decidi que, tipo, não dava mais, eu tentei lançar em outubro, agora, como especial de Halloween, só que daí, tinha o Hunter.exe, também, que, que, não flopou, não é que flopou, eu engavetei, Talvez eu lance daqui a alguns anos, o filme tá pronto, mas, tipo, eu não quero lançar, porque, sei lá, preguiça, sabe, e, o, esse daí, eu não, porque eu não tive tempo, cara, tipo, A mesma coisa que aconteceu com o Transformers, uma aventura Transformers, que eu também adiei pra essa mesma data, e, calma aí, e, eu não, acabei não fazendo, porque, tipo, Eu, eu, eu agendei pra julho, porque, não deu certo lançar em julho, porque, eu reservei o mês de julho inteiro, pra produzir exclusivamente os bagunceiros, e, qualquer outro filme, que eu fosse lançar em julho, não ia dar certo, porque ia atrasar a produção dos bagunceiros, e, os bagunceiros, é, tipo, o projeto da minha vida, cê sabe como é importante pra mim, e, então, é, tipo, Dar esse negócio aí, ficar chocando um no outro, e essa explicação de o porquê, ah, não ter lançado Gangsta Paradise, Gangsta Paradise não, ah, Sunset Paradise ainda, é, porque, porque, que, que é isso aí que cês acabaram de ouvir, e, ah, o filme ainda vai lançar, é uma questão interessante, ó, eu vou tentar, hein, eu vou tentar, 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 eu A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL